Olá, está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Imater Ascar Gaúcha, juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Confira nessa edição. Adubação nitrogenada no plantio de brócolis. Os cuidados para uma boa lavoura com a cultura do vegetal. Orientações sobre o manejo do trigo. Os cuidados na fase de desenvolvimento para a presença de pragas e doenças que podem atacar a cultura. Em São Borja, agroindustrialização da carne ovina. Emater comemora 10 anos das unidades de cooperativismo. O trabalho de proteção das nascentes no meio rural ajuda a garantir água em tempos de estiagem. Como processar a mandioca, raiz fonte de carboidrato e energia. E uma receita que faz parte da programação da Cozinha Show na 44ª Expo Inter. Vamos aprender a fazer um bolo crocante de nozes. E a dica técnica de hoje é sobre a adubação nitrogenada no plantio de brócolis. Quem fala sobre os cuidados para termos uma boa lavoura com a cultura é o extensionista da Emater, Alberto Pinheiro, que atua na Emater, no município de Veracruz. A adubação nitrogenada no brócolis, a recomendação é que ela seja feita em etapas. Dentro da recomendação geral, o que se fala é uma aplicação em torno de 20 kg de nitrogênio por hectare já na base do plantio e preferencialmente sendo de uma fonte orgânica, seja de cama de aviário, esterco, alguma fonte orgânica que vai se decompondo aos poucos e liberando esse composto, esse nutriente durante as primeiras duas semanas de plantio. A segunda aplicação de nitrogênio, e aí ela é dada mais em questão de percentual, esse percentual, vale lembrar que ele é estabelecido de acordo com a recomendação de adubação que, por sua vez, ela é feita sobre o percentual de matéria orgânica presente no solo, essa recomendação é dividida em três etapas de aplicação em cobertura. A primeira delas, 15 dias após o plantio, na qual é recomendada uma aplicação de aproximadamente 20% do total recomendado em cobertura, a segunda aplicação de aproximadamente 40% do total que é recomendado para ser aplicado em cobertura, e a terceira aplicação seria mais ou menos no estágio que está essa lavoura, que é o início da formação da inflorescência. Então, se puder mostrar aqui, esse aqui é o início do potão floral, lá quando a gente abre ele está começando a aparecer, a gente já percebe o início ali, dos floretes aparecendo, esse é o ponto da terceira adubação em cobertura com nitrogênio, e que deve ser feito ali aproximadamente 40% do total recomendado. Cabe ressaltar que essa é uma recomendação aproximada e que alguns outros fatores podem ser observados. Por exemplo, se a lavoura já está em uma condição de um aspecto verde bem escuro, que represente uma quantidade mais que o suficiente de nitrogênio, essa recomendação pode ser um pouquinho reduzida, não tem problema, mas que seja atentado para esses parâmetros. estágio da lavoura e a recomendação geral que é 40% do total recomendado para a cobertura. Essa fonte pode ser ureia, pode ser nitrato de cálcio ou alguma outra adubação nitrogenada disponível para o agricultor, para a região. O trigo é uma cultura que vem retomando sua força no estado. Nessa safra, houve aumento significativo da área plantada em muitas regiões. No norte do estado, a cultura apresenta um bom desenvolvimento com estabelecimento adequado e boa sanidade. Mas é importante que o produtor mantenha a atenção, especialmente nessa fase de desenvolvimento, para a presença de pragas e doenças que podem atacar a cultura. Acompanhe as orientações de manejo na fala do extensionista rural Luciano Schweres. As lavouras de trigo da nossa região estão apresentando uma boa condição de desenvolvimento com bom potencial, bom estabelecimento, boa sanidade. E nesse momento, nós nos aproximamos da fase reprodutiva da lavoura, ou seja, o momento em que iniciamos o processo de emissão das espigas. E a partir de agora, precisamos redobrar o cuidado com o complexo de doenças que está relacionado com a espiga, falando em giberela e brusone, e também as doenças que acometem a folha bandeira. Em especial a giberela, nesse momento, nós temos que ficar atentos à presença de umidade, de chuvas. Períodos prolongados de chuva fazem com que haja a presença da doença, a infecção, principalmente nesse momento onde nós temos a plena floração. Momento em que nós temos a exposição da planta e que é possível, então, o fungo acabar atingindo, penetrando na espiga e promovendo a giberela, que vai depois desencadear um processo relacionado com a presença de micotoxinas. A giberela tem potencial para comprometer bastante a produtividade e é importante manter a tensão. Fazer a aplicação de triazóis nesse momento, quando nós temos 50% das plantas em floração, é essencial para que a gente possa fazer o manejo. E ficar atento às condições de clima. Se tiver previsão de chuva, de períodos prolongados, um dia, dois dias de chuva, é recomendado a aplicação antes da chuva do triazol, que ainda pode estar associado com outros produtos. Também, nesse momento, é importante o monitoramento na presença de pragas, como é o caso do pulgão, que pode estar atacando a cultura. Em havendo a presença do pulgão, precisamos avaliar qual é o nível dessa presença e fazer, então, a recomendação do posicionamento de inseticidas. Para essas informações e mais orientações quanto ao manejo da cultura do trigo, procure os nossos escritórios municipais de EMATER, que estão à disposição para lhe proporcionar um bom atendimento e a orientação para a melhor tomada de decisão. A avicultura já foi uma das principais atividades agrícolas no município de São Borja. Entre as dificuldades que tem levado à redução do rebanho é a comercialização. Para tentar mudar essa situação, o criador Enio aposta na agroindustrialização de carne ovina. Vamos conhecer essa experiência. Meu nome é Odacir Decol, sou extensionista rural do Escritório Municipal da EMATER de São Borja. Estamos na propriedade da família da Laporta, que está na localidade de São Bento, interior do município de São Borja, na região fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Estaremos apresentando a experiência da família com a avicultura, associada à agroindústria familiar. Dá para destacar que a avicultura foi uma das principais atividades em termos de pecuária no município e veio perdendo espaço ao longo dos anos. Só para vocês terem uma ideia, em 1980 o rebanho de ovinos no município era de 181 mil cabeças, sendo o rebanho atual de apenas 40 mil. Hoje são 447 produtores na atividade, sendo que 81% desses produtores têm até 100 animais. Então, podemos dizer que hoje, para a grande maioria dos produtores, a avicultura se restringe à produção para o consumo familiar. Predomina, então, as raças para carne e suas cruzes. E o principal relato dos produtores em termos de dificuldade é a questão da comercialização. Isso devido à baixa escala de produção, que acaba dificultando o acesso ao mercado, muitas vezes levando o produtor, então, a fazer o abate na sua propriedade e levando para comercializar, então, essas carcaças na cidade. Meu nome é Enio Dallaporta, sou produtor rural de São Borja. Iniciei há 5 anos atrás na criação de ovinos. Comecei com o confinamento de cordeiro. Trabalhei um ano com o confinamento. Tive dificuldade após se aprontando os cordeiros para o abate. Aí, comecei a vender em casa. O abate em casa e a comercialização direto ao consumidor. Meu rebanho é em torno de 200 ovelhas, raça de carne, hoje criados a pasto. Parei em função de custo, pensando em carne e melhor qualidade. Após uma excelente possibilidade do comércio, regularizei minha atividade. Hoje tenho a água indústria. A legalização da água indústria aconteceu com o apoio e incentivo da Emater, também para aproveitar a banca que minha esposa possuía no mercado público. Então, um pouquinho o que é a água indústria do Enio. A agroindústria nadada é uma agroindústria de processamento de carne alvina. 24 metros quadrados é o tamanho da agroindústria, composta por duas salas. Uma sala de recepção, onde tem uma pequena câmara fria, onde ficam armazenadas as carcaças, assim que chegam. E mais uma sala de processamento, embalagem e expedição. Então, a agroindústria, a família hoje terceiriza o abate. Os animais são levados vivos até um abatedouro que existe no município. E volta a carcaça resfriada, então, para que ocorra aqui os cortes, enfim, o processamento por parte da agroindústria. A agroindústria possui registro no Serviço de Inspeção Municipal e certificado de inclusão no Programa Estadual da Agroindústria Familiar desde junho de 2020. A nossa principal atividade foi a questão do processo em cadastramento, inclusão no Programa Estadual da Agroindústria Familiar. Assessoramos a família na elaboração da planta, na agroindústria, na definição dos equipamentos, enfim, toda essa parte técnica. A parte ambiental também nós assessoramos. Também a família foi beneficiada com recursos do FEAPER para aquisição de equipamentos. Então, nós fizemos todo o processo de elaboração do projeto, junto com eles a definição de quais equipamentos seriam mais adequados. E também a colaboração da instituição foi no sentido da capacitação. Então, ele fez, no centro de treinamento da EMATER, o curso de boas práticas. Localmente, aqui, nós trouxemos até eles a capacitação em cortes e em processamento de carne ou vidro. Eu faço cortes, vários tipos de cortes. carné, picanha, escoroa, eu tenho o charque, a linguiça. Isso tudo a gente faz aqui. Eu tenho uma que eu tenho a segurança que eu não vou ser preso, vou ser fiscalizado, mas não vou ser preso porque eu estou legal. É tudo dentro da legalidade. Eu tenho mais espaço para trabalhar e mais tranquilidade. No mercado público, lá, eu tenho um açougue, lá. E, por encomenda, quem quiser, aqui em casa, vem também, sempre vem carne. Então, a venda é, se encomenda, por telefone, bastante. Tu trabalha só com carne resfriada, né? É, e é só carne resfriada. Depois do intervalo, Emater comemora 10 anos das unidades de cooperativismo. na venda. Musica 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 Legenda Adriana Zanotto